Bailão, 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 bailão Artura, ô surta É o Leleto, né fi? Caralho Ela nem pediu pra dar o corte Meu copo já foi pegando Não vinha, tu tá tirando Tu tá tirando Já que tá com intimidade Já vou chegar catucando Tu tá tirando Tu tá tirando Já que tá com intimidade Já vou chegar catucando Bailão, 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 bailão Se solta Se solta na sequência Joga a bunda Rebolando o sol gostosa Se solta Se solta na sequência Joga a bunda Rebolando o sol gostosa Caramba DJ Tadeu Bailão, 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 bailão Artura, ô surta É o Leleto, né fi? Caramba Ela nem pediu pra dar o corte Meu copo já foi pegando Não vinha, tu tá tirando Tu tá tirando Já que tá com intimidade Já vou chegar catucando Tu tá tirando Tu tá tirando Já que tá com intimidade Já vou chegar catucando Pede, 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 pega Perda, perda Se solta Se solta Se solta na sequência Joga a bunda Rebolando o sol gostosa Se solta Se solta Se solta na sequência Joga a bunda Rebolando o sol gostosa Carabalho